E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui para a gente dar continuidade do nosso estudo, produção de estudos históricos. E aí qual é a ideia? Eu resolvi que a gente comente aqui algumas das questões que eu passei para vocês, a do formulário que eu coloquei sobre a questão da história e da ciência, uma introdução à ciência, enfim, fundamentos da ciência, os princípios e tal, como é que funciona o conhecimento e aquela coisa toda. E também as questões sobre o estudo da história. Então vão ser essas duas atividades que a gente já realizou e aí eu vou comentá-las aqui. Como eu estou gravando a aula, antes de vocês responderem as de estudo da história, a gente vai fazer elas pelo slide e aí posteriormente quem sabe eu comente o Google Forms. Quem, mas a história e a ciência, como eu já tinha passado anteriormente, a gente vai comentar a partir do Forms, a partir daquilo que vocês escreveram, digitaram e tudo mais. Então vamos aqui para a gente poder começar. Gente, lá no Forms eu tinha colocado para vocês a pergunta, aqui eu não vou colocar os nomes, né? Claro. Aqui eu só vou me atentar às respostas que vocês colocaram, né? As que acertaram mais, as que erraram mais e a gente vai comentar. Então olha só, a primeira questão lá do Forms que eu pedi para vocês preencherem era justamente essa. A palavra ciência vem do latim, cientia, enfim, vem do latim cientia, né? Então aí é para você assinalar a alternativa que apresenta corretamente seu significado. E aí tinha lá, estudo da terra, conhecimento, dúvida, certeza, né? A grande maioria colocou conhecimento, né? Então, de fato, essa é a resposta correta, né? Então conhecimento é que é o significado, né? Da palavra, é... da palavra cientia, latim, certo? Continuando. Aqui, ó, essa aqui eu coloquei lá muita gente, né? Confundi um pouco as alternativas. Então olha só, na lista a seguir, assinale aquelas que podem ser consideradas ciências, né? Lembra que a gente falou, né? A ciência, pessoal, ela tem toda uma metodologia, né? Ela se baseia em uma série de evidências, comprovações, toda uma sistematização da produção do conhecimento. A palavra ciente já significa conhecimento, mas aí eu retomo aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Não é qualquer conhecimento, né? É um conhecimento metodologicamente fundamentado, né? Tem todo um método, tem uma série de rigor, né? Que diferencia o conhecimento científico dos demais. Então, nessa lista aqui eu coloquei várias, né? Eu já tinha citado algumas delas e coloquei outras que não podem ser consideradas ciências, né? Então, vamos lá. Uma grande parcela, né? Acertou a primeira aqui, biologia, né? Biologia de fato é uma ciência, é a ciência que estuda os seres vivos, né? Que estuda a vida. Então, a biologia, ela obedece a toda uma série de critérios metodológicos, né? De produção produção de conhecimento, rigor científico. Então, obedece, preenche os requisitos aí do que uma disciplina precisa para ser ciência, né? A astrologia. Muitas e algumas pessoas colocaram, três pessoas colocaram astrologia. Pessoal, a astrologia não é uma ciência, né? A astrologia, na verdade, é uma crença, né? Há toda uma explicação mitológica, né? Uma explicação meio que sobrenatural para os eventos, ainda que muitas vezes seja utilizada como, teoricamente, né? Com base, sei lá, em posição do planeta, não sei o que e tal, mas a astrologia, ela não é considerada ciência. E aqui é muito importante destacar uma questão que eu acredito que tenha sido o responsável, né? Por ter várias pessoas assinalando essa alternativa. Pessoal, a astrologia, olha o nome, a astrologia é aquele conjunto de crenças que envolve signos, né? Mapa astral, essa ideia de previsão, de influência dos planetas na personalidade, no humor, na vida cotidiana das pessoas. Essas ideias, pessoal, elas não têm base científica, né? Elas são, elas partem de uma crença, né? Numa ideia mística, né? Numa ideia sobrenatural da influência aí desses astros. Provavelmente, muita gente deve ter confundido aí em relação à astronomia, né? A astronomia, sim, é o estudo dos astros, né? Do funcionamento, né? Dos planetas, literalmente, né? O estudo do Sol, das estrelas, das galáxias. Então, a astronomia, de fato, é a observação mesmo, né? Aí sim, a astronomia seria ciência, mas a astrologia não. Só lembrar. Astrologia, signos, essas coisas aí, mapa astral e essas coisas. Astronomia é o estudo, de fato, dos corpos celestes, né? As estrelas, as galáxias, buraco negro, planeta, asteroide, isso aí é astronomia, tá? Medicina, né? Sim, medicina é uma ciência, então, todo mundo acertou, medicina é uma ciência. A medicina, como todo mundo conhece, né? Passa por uma série de métodos, né? Para se definir os procedimentos, os medicamentos, tudo isso passa por todo um rigor, né? Para poder ser considerado válido, né? Então, a medicina, ela obedece também aos critérios da ciência. A história, né? Como a gente sabe, só cinco pessoas marcaram história, mas a história, ela é uma ciência também, porque a história tem um pouco um rigor metodológico, uma série de regras que a gente, quanto historiador, precisa seguir para conseguir, né? Para poder ser reconhecido enquanto cientista. A física, sim, a física também é uma ciência, né? A física é responsável pelo estudo do funcionamento da natureza, né? Enfim, da matéria, dos atos e tal. Então, física também é uma ciência. Alguém marcou a mitologia. Só mitologia, não, né? A mitologia, na verdade, é o conjunto dos mitos, né? De um determinado povo, de uma determinada cultura, né? E os mitos, eles não fazem parte dessa constante, né? Dessa ideia de ciência, né? Então, mitos são explicações sobrenaturais, são explicações místicas, né? Sobre o mundo. Então, a mitologia, ela não entra como ciência. E as lendas, claro, também não, tá? Então, aí, para quem não acertou, já fica a dica aí. Então, astrologia, mitologia e lendas não podem ser consideradas ciências, ainda que elas possam ser objetos da ciência, tá? Outras ciências podem estudar, né? Buscar entender essas outras questões aí, provar que é, que não é. Mas, astrologia, mitologia e lendas não pode ser considerada uma ciência. Explique com suas palavras como a ciência, como as ciências contribuem para a nossa vida em sociedade. Aí, aqui tem algumas respostas, né? Não vai aparecer o nome de quem respondeu, mas aí a gente pode comentar aqui alguma dessas respostas, ó. Então, a gente tem, a ciência, ela contribui, né? Na medida em que possibilita avanços no campo da saúde, da alimentação, do ambiente, da tecnologia, da energia e muitos outros. Melhorando a qualidade de vida das populações e enriquecendo a sociedade intelectual e culturalmente. Muito bem, né? Não sei quem colocou essa resposta, mas quem colocou está de parabéns, né? De fato, é uma, é isso mesmo, a ciência, ela contribui para melhorar a nossa vida, né, pessoal? De diversas formas, né? De entender o mundo, de perceber como as coisas funcionam. Aí, a gente tem como consequência o avanço tecnológico, né? Uma melhoria no nosso conforto, na nossa vida e tudo mais. Tá certo, isso mesmo. Ciência nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor. Por causa da ciência, muitas doenças foram eliminadas. Corretíssimo também. Não sei quem foi que colocou, mas está de parabéns, tá? De fato, pessoal, graças à ciência, né? Aos remédios, aos antibióticos, às vacinas, muitas doenças que antes eram fatais, né? Que não tinham cura ou que eram extremamente contagiosos, que se espalhavam e matavam milhares de pessoas, hoje em dia estão contidas, né? Uma grande parte dessas doenças, né? A varíola, né? Um exemplo. O sarampo, né? Tem sido controlado e erradicado em várias cidades no mundo inteiro. É... Sei lá, doenças que antes eram, sei lá, a ranceníase, né? Que, por muito tempo, foi uma doença que criou um grande estigma, né? Sobre as pessoas que tinham essa doença. Ainda hoje, né? De certa forma, é muito forte o estigma, mas hoje já é uma doença que pode ser tratada, né? Graças a esses avanços medicinais, né? Produzidos aí pela farmácia, pela medicina, os tratamentos. Então, correto também, viu? Graças a ciência, muitas dessas doenças foram eliminadas. As pesquisas científicas ajudam a ter uma qualidade de vida melhor, correto, né? A todo momento, como eu falei, a gente tá pesquisando. Tem agora, nesse exato momento, vários pesquisadores no mundo inteiro estudando, né? Procurando, pesquisando. É só a gente pensar que os instrumentos que a gente tá usando nesse exato momento, esse computador, essa câmera, o celular, tudo isso é produto de uma pesquisa científica, né? E aí, isso vai melhorando a nossa vida, correto. Alguém colocou aqui, né? História, Química, Geologia, Biologia, Matemática, Astrologia, né? Como eu falei, provavelmente o pessoal tá confundindo Astrologia com Astronomia, tá? Não confunda, pessoal. Astrologia é o estudo lá, né? Dos signos, aquelas coisas o estudo lá. É uma crença, né? Tá envolvido em relação mesmo a uma crença, tá? A astronomia dos corpos celestes, tá? Então, ok. Todas as ciências estão ligadas entre si. No dia a dia, tudo está ao nosso alcance. Contar dinheiro, matemática, né? Ler um livro ou ler uma placa de trânsito, no caso, português, aí vem tá colocando. Pasta de dente que usamos, a química e entre outros. Corretíssimo, né? Nosso... Se a gente olhar aqui em volta da gente, em volta de mim nesse quarto ou de vocês aí, vocês estão cercados de produtos da ciência. Então, de fato, correto. Desde a pasta de dente, a água que a gente bebe, sei lá, a roupa que a gente veste, tudo isso tá atrelado à ciência. Contribui com a produção de conhecimentos para desenvolver a vida em sociedade, pois o conhecimento científico sempre está em constante processo de construção. Correto também, viu, pessoal? Lembra lá que eu falei, o conhecimento científico, ele não é definitivo, não é absoluto. Ele passa por revisões, mas essas revisões precisam ser fundamentais, pessoal. Tudo na ciência tem que ser fundamental. Tem que questionar, mas o questionamento com fundamento. Aí, claro, se a gente propõe uma nova perspectiva, a gente precisa também comprovar. Por último aqui, o contributo da ciência e da sociedade é questionável. Na média, em que possibilita avanços no campo da saúde? A saúde também, né? Como a gente falou. Então, é isso mesmo. Tá muito boas as respostas de vocês aí. Vão muito boas as respostas. Lá, a ciência está a todo momento produzindo novas hipóteses e teorias em busca de maior precisão e aproximação com a realidade. Sabendo disso, para que uma teoria seja aceita pela comunidade científica? Ela precisa de dois pontos. Ela precisa de quê? Uma pessoa colocou crença, né? Não, né, pessoal? A teoria não necessita de crença, né? Na verdade, a teoria precisa de evidências, né? Muita gente colocou aqui, seis pessoas colocaram evidências e é isso mesmo. Uma teoria só pode ser aceita, ela só é aceita pela comunidade científica se houverem evidências suficientes de que ela pode ser utilizada para explicar um determinado fenômeno. Então, qualquer teoria científica, veja só, isso é uma teoria científica, pessoal. Não é uma teoria aleatória, é uma teoria científica. Ela precisa de comprovações, de evidências, tá? Que surgiram, né? Que possam demonstrar que essa teoria, ela é capaz de explicar um determinado fenômeno. Alguém colocou suposições? Não, né? Porque a suposição é algo que ocorre antes da evidência, né? Você suponha, você não tem certeza, você não tem base, você não tem provas, você não tem evidências. Então, suposição não é o necessário para uma teoria ser aceita. E aí, mitos, né? Ainda bem que ninguém colocou mitos. É claro que a teoria, ela não vai se fundamentar em mitos, ela precisa se fundamentar em evidências, comprovações. E aí, na última, aqui, ó, conhecendo o método científico, relaciona as colunas, considerando a ordem de desenvolvimento de uma pesquisa científica. Pois bem, olha só, aqui eu coloquei, né, o primeiro passo, né, o que a gente tem que fazer, e aí coloquei os vários passos da pesquisa científica. Eu coloquei tudo isso no quadro, né, também tinha no slide, quem assistiu o slide. Então, olha só, o primeiro passo, pessoal, de uma pesquisa científica é a pergunta, né? Então, a primeira coisa que acontece é surgir uma pergunta, surge uma pergunta. Alguém colocou coleta de material. Como é que eu vou coletar o material se eu não sei nem o que é que eu vou pesquisar ainda? Não tem como. Então, primeiro surge uma pergunta. A gente vive no mundo e a gente observa as coisas, e as coisas estão aí. E a partir disso, a gente vai questionando. E aí, é a partir desse questionamento que se inicia uma pesquisa científica, tá? O primeiro passo da pesquisa científica é a pergunta, né? É a questão que eu quero explicar. Eu preciso perguntar para eu poder saber o que é que eu quero explicar. Segundo passo, pessoal. Olha só, muita gente aqui acertou, né, define-se o objeto de pesquisa. Tá aqui, ó, a maioria acertou, né? Algumas pessoas colocaram, ó, surgiu uma pergunta, outro colocou análise do material. De novo, né? É, aqui, a, a, eu preciso definir o que é que de fato eu quero explicar. Então, para que eu possa definir o que eu quero explicar, eu preciso primeiro pensar no que que eu quero na pergunta, né? Qual é a pergunta que leva a esse questionamento? Então, aqui, define-se o objeto da pesquisa. É o que de fato eu quero entender, o que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero explicar, se é um fenômeno, o que desse fenômeno eu pretendo explicar, né? Se é um evento histórico, o que eu quero entender desse fenômeno histórico eu preciso, eu quero entender. Então, é por isso que a gente, em seguida, logo depois do questionamento, a gente passa a tentar definir qual é o nosso objeto da pesquisa. Ó, essa daqui gerou polêmica, né? Algumas pessoas colocaram coleta de, logo depois, né, coleta de material e uma outra parte, a maioria colocou pesquisa-se uma bibliografia a respeito do objeto de pesquisa. E, muito bem, a gente tá correto, é isso mesmo. Então, logo depois que a gente define o objeto, a gente passa a pesquisar, né? O que que outras pessoas escreveram sobre esse objeto? O que que outras pessoas, outros cientistas, produziram sobre aquilo que eu quero entender? Lembre-se, tem muitos pesquisadores no mundo. É muito improvável que você vai pesquisar um objeto que nunca foi estudado. Não que isso seja impossível, é possível, sim, que você estude um objeto que nunca foi estudado. Mas, na maior parte dos casos, geralmente, aquilo que a gente quer pesquisar, muitas outras pessoas já estudaram. Então, é muito importante a gente ler o que essas pessoas estudaram, quais foram as conclusões que elas chegaram, como elas trabalharam, pra gente poder ir montando a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar e refinando aquilo que nós queremos, de fato, responder, tá? Então, alguém colocou, ó, coleta de material. Não, pessoal, eu só vou começar a coletar o material quando eu realmente definir o que que eu quero entender, como eu vou fazer isso, né? Como outras pessoas estudaram, pra eu poder me basear, pra eu poder repensar. Aí, só depois disso é que eu vou começar a coletar material, né? Então, aqui, depois que a gente definiu o objeto, é muito importante a gente fazer, né? Essa leitura vasta, pra gente poder chegar, né? Especificamente onde nós pretendemos. E aí, né? Aqui também foi bem dividido, ó, mas quem colocou coleta de material acertou, né? Então, uma boa parte aqui colocou coleta de material. Depois que você definiu isso, aí você vai começar a coletar o material que vai ser usado na sua pesquisa, né? Se você trabalha com a substância química, você vai atrás da substância química, se você trabalha com história, você vai pesquisar as fontes, né? As fontes históricas, quais são as fontes, se é entrevista, se é jornal, se é foto, se é, sei lá, experiência física, você já começa a procurar o material que você vai usar nessa experiência. Então, é isso que você vai fazer no processo de colete de material. Alguém colocou publicação. Como é que eu vou publicar alguma coisa se eu ainda nem estudei a coisa de fato, né? Se eu ainda nem realizei as operações, não realizei as experiências, não fui atrás das fontes. É difícil, né? Você pode até publicar, mas é bem complicado de você sustentar isso. A comunidade científica provavelmente não vai aceitar essa publicação. Alguém colocou a pesquisa a bibliografia, né? Então, não é isso, né? Então, a análise do material também ainda não. É preciso primeiro coletar o material, depois a gente analisa. Quinto passo, a análise do material, tá? Não está aparecendo aqui, mais até aqui. Análise do material, né? Ou o experimento, né? No caso, se você pode fazer o experimento, claro, o químico, o físico, né? Ele vai fazer o experimento, vai realizar ali sobre condições controladas para ver se dá certo ou não, certo qual é a conclusão que ele chega. No caso, por exemplo, da história, a gente vai analisar as fontes, vai analisar os materiais que a gente coletou, né? Sei lá, se for jornal, a gente vai ler os jornais, observar, fazer uma crítica da produção ali. Enfim, vai analisar da forma mais profunda possível. Alguém colocou já a apreciação pela comunidade. Não, porque para poder apreciar, a comunidade precisa ter algo publicado. Como é que eu vou ler algo que não foi publicado? É difícil, né? Não tem como. Então, depois desse momento, aí sim a gente vem com a publicação. Se é um artigo científico, se é uma tese, se é uma, sei lá, uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, uma monografia de graduação, sei lá. É a publicação daquele teu trabalho científico, né? Então, você vai publicar o quê? Os resultados, né? Claro, você vai publicar os seus resultados. Que conclusões você chegou? Como as suas análises ocorreram e levaram até aquela conclusão, né? Quais são os novos problemas que você trouxe? Tudo isso você vai colocar lá no seu artigo, no artigo científico, no material que você produziu. E por último, pessoal, né? Para concluir, o último passo é a apreciação pela comunidade científica. Depois que você produz tudo isso, a comunidade científica vai apreciar, ela vai ler, ela vai observar se você obedeceu o rigor metodológico, se você fugiu, se você, enfim, deixou lacunas, né? Deixou espaços em branco, deixou questões mal resolvidas. Enfim, ela vai analisar, vai criticar a sua produção, né? Claro, com o intuito de produzir um conhecimento cada vez mais acurado, né? Cada vez mais preciso, né? Então, seja uma monografia, seja uma dissertação, ela vai ser avaliada pela sua comunidade científica. Se é os historiadores, os historiadores vão avaliar. Uma banca de historiadores, se é químico, uma banca de químicos vão avaliar. E aí vai. Então, cada ciência, ela tem ali os seus pares, né? As pessoas que vão avaliar esses trabalhos e aí vão comentar e vão definir, né? O que que, o que que, que conclusões e a qualidade desse trabalho. Se ele pode ser aceito, se ele não pode, se ele precisa ser repensado ou não. E aí vai. Certo? Então, é isso, né? Eu espero que tenha sido claro, né? E aí a gente vai seguir, tá? Na próxima aula a gente vai comentar mais sobre as questões da aula de história, né? Então, a gente vai se alongar demais. Bom? Então, muito obrigado. Continuem fazendo as atividades do Forms, as atividades do Class, que elas são muito importantes, tá? Então, até a próxima. Estude!